Meus amigos, estamos aqui no caio, no aeroporto, no nosso grupo que está lido, subindo o ônibus, e o que me chama a atenção é que essa festa, o próprio caminho é o que me derrubar, o que me derrubar, o pessoal que está acontecendo, o que me derrubar, o que me derrubar, o que me derrubar. Muitos grupos chegando aqui no caio, muitas pessoas, graças a Deus, tivemos uma viagem abençoada, tranquila, e aqui o nosso ônibus, VTRI, seguimos a vela porta, que nos demeria, que fica na região, onde a região, as pirâmides, continuem aí, meus amigos, queridos, acompanhando as nossas maravilhosas caravanas, caravana terra prometida agora no Cairo, amanhã teremos um dia lindo, com muitos locais aqui a visitar o Museu do Cairo, iremos visitar também a região das pirâmides, iremos até o Museu do Papiro, muitos locais aqui previstos, e também o local onde moraram Jesus Maria e José, na sua fuga do Egito do Benote, que ia matá-lo ainda no Rio. Então amanhã é um dia prometido, com muitos locais, e você é nosso convidado a estar aqui embarcando, nas nossas caravanas, na terra prometida, aqui ao Egito. Então, uma grande festa aqui, e deixo aí que meus amigos acompanharem, e essa cidade, um convite para você, viaje conosco! E aí